Senhoras e senhores vereadores, senhora vereadora, cumprimentando aqui o Tuquino, o secretário de governo e a galera aí do Handebol. Cumprimento aqui o público presente. Eu peço que o audiovisual solte umas imagens ali que eu passei. Entrei com uma solicitação hoje, amigos vereadores, pedindo uma operação tapa-buraco na cidade de Ibiguaçu. Eu não saí por aí fotografando, não, porque, se eu saísse fotografar, ia ser a sessão toda e não ia passar todas as fotos. Essas fotos só foram as que eu recebi por WhatsApp, essa reclamação aí da nossa população. E isso, que a gente tem uma verma, nunca teve antes uma empresa terceirizada de manutenção. Até que era aqui cobrado nosso secretário de governo, eu levei, do dia 26, foi entregue um ofício na sua secretaria, até mandei entregar em mãos a vossa excelência, mas sempre em reunião, daí a minha assessoria não conseguiu entrar em contato. Que venha a resposta do requerimento, um dos requerimentos é pedindo a planilha de serviço da empresa Schrader, essa empresa que faz a manutenção, que tem um contrato milionário na nossa prefeitura. Senhoras e senhores vereadores, eu estou aqui com a página 10 do plano de governo do prefeito Salmi. A Força do Povo, o nome do plano de governo. Aqui na página 10 diz reduzir e compactar as secretarias municipais sem prejuízo da gestão eficiente. reduzir e efetivamente extinguir cargos comissionados. Senhoras e senhores vereadores, aí hoje, minha assessoria me passa um projeto que está aumentando vários cargos comissionados. Eu acho que está em desencontro, não é, vereador Maneca? Do que ele prometeu lá na eleição. Um custo de mais de 2 milhões por ano para aumentar cargos comissionados. Senhores vereadores, esses 2 milhões por ano, será que a nossa saúde está bem? Será que a nossa educação está ótima? Com esses 2 milhões por ano, ele poderia botar 24 horas pediatria na UPA? 3, 4 pediatras. Poderia fazer a tão pronto de autoatendimento no bairro Bom Viver? Para o pessoal não se deslocar para cá? Dava para asfaltar o nosso interior, mais ruas no nosso interior. Dá a manutenção tão sonhada, vereador Gato, na praia João Rosa, que está parecendo a lua. Você sai de um buraco e cai no outro. A reforma do nosso trapiche, a manutenção do nosso balneário, a tão sonhada, vereador João, o alargamento da nossa orla, já era o início. Mas não, ele vai criar 24, eu acho que não contei o certo, 24 carros comissionados. 23. E a maioria é subsecretário. Isso é um absurdo, gente. Prefeito, revisa isso, mas está aqui nessa casa. Eu acho que os vereadores têm a consciência que esse dinheiro que ele quer aumentar aqui para padrinhar apoiadores políticos, ele consegue botar médico, a gente não consegue um psiquiatra. O povo está clamando por exames e não tem. O cardiologista, a gente só tem um cardiologista trabalhando 20 horas no município. Morre do coração e não vem o atendimento. E aqui, manda para essa casa o aumento de 2 milhões por ano de carros comissionados. E a gente vai nas secretarias e já é gente esbarrando em gente. Isso é um absurdo, o senhor prefeito. Cumpra o que o senhor prometeu lá no seu plano de governo. Na página 10, para quem quiser conferir no plano de governo, na página 10 do plano de governo do prefeito Salminho. Quer as uma parte, vereador Salmeiro? Vereador Fernando, vereador Fernando, senhores vereadores, munícipes que hoje nos acompanham. O vereador Fernando falou que ia falar sobre esse assunto, só dei uma pincelada. Mas está aí o plano de governo. O plano de governo deveria ser uma ação que deveria gerar, inclusive, improbidade administrativa. Porque quando a pessoa vai para a população, pedir voto e não sabe o que está prometendo, ela não merecia nem colocar os pés na prefeitura. Porque a gente fica aqui igual os atletas estão aqui. Eu estou falando dos atletas, mas também falo dos pais que têm crianças autistas que precisam de um psicólogo, de um psiquiatra para amenizar um pouco o sacrifício deles, o sofrimento deles. Eu estou falando de pessoas, de crianças no recria que, infelizmente, nem alimentação adequada estão tendo. Aliás, agora parece que a educação está remanejando alimentação. A gente está falando de pessoas que estão com dor de dente em pleno ano de 2022. As pessoas estão com dor de dente, infelizmente, não conseguem a hora para o dentista. Senhores vereadores, a gente está falando de uma coisa séria, são dois milhões de reais para o ano de 2023. quando falavam que era para padrinho, para isso, aquele cargo comissionado é natural que se tenha. Agora, aumentar em número 15%, é 15%. Tão fatídico esse 15, não é? É 15% do número de cargo comissionado que vai aumentar. E, pasmem, não cria nenhum cargo para dizer assim, esse vai cuidar mais da saúde ou mais da educação. Não. Também não pede uma formação adequada é realmente cargo político. E eu fico boba, porque 2 milhões e 98 mil em um ano dá muito recurso. Obrigado pela parte, vereadora Salete. E, para deixar claro, gente, a gente está no final de ano, uma troca de governo federal, muitos empresários, a população em geral preocupada, uma troca de direita para a esquerda. Espera no que vem, prefeito. Empresa segurando investimentos, gente parando de... Só mais um minuto, o senhor presidente. Gente parando de comprar, conversando com pessoas que já tinham negócios engatilhados, parando de comprar com medo da virada de governo, o que vai acontecer. E, ao contrário, o nosso prefeito manda aqui um aumento de gasto com cargos comissionados de 2 milhões e pouco. Prefeito, dá uma olhadinha no FPM do próximo ano. Com essa troca de governo, eu tenho certeza que vai baixar. Era isso, senhor presidente. Boa noite a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.